E aí galera, uma pergunta que não quer se calar. Qual que é a melhor Smart Band agora do ano de 2021? Nesse vídeo aqui eu vou listar algumas Smart Bands que são as melhores aí e vamos decidir qual que tá valendo mais a pena você adquirir agora aqui no ano de 2021. Quais são os pontos positivos, negativos e bora aí pro vídeo que tá bem legal galera. Bora lá! Nesse ano de 2021 a gente teve vários lançamentos aí importantíssimos como Mi Band 6, Honor Band 6, Huawei Band 6. Essas aí foram as pulseirinhas mais importantes aí do ano de 2021, mas eu gostaria aí de listar mais algumas pra gente verificar qual que é a melhor custo-benefício pra suas necessidades. E eu vou começar até uma aqui que o pessoal já não está mais comentando muito que é a Amazfit Band 5. É, essa pulseirinha aí da Amazfit que é uma subsidiária da Xiaomi, ela foi muito parecida com a Mi Band 5, mas ela tinha alguns diferenciais. Ela fazia a monitoria melhorada de alguns esportes e tinha o sensor de oxigenação do sangue aí pra você fazer a sua medição. E tem uma função aí que é um diferencial entre todas as Smart Bands. A gente só tem essa função da Alexa na Amazfit Band 5. Então eu até tô colocando ela aqui como a primeira Smart Band, mas não em primeiro lugar, tá? A primeira que eu estou mencionando por causa desse diferencial. Alexa, a gente não encontra em nenhuma das Smart Bands. A Amazfit Band 5 a gente tem, então a gente pode dar comandos aí pra ligar a luz, dar comandos pra Alexa do jeito que você quiser. Pode perguntar diretamente pra pulseira. Isso é bem legal. Na minha opinião, a Amazfit Band 5 parece uma Mi Band 6 com tela de Mi Band 5. Outro lançamento aí que foi muito bom foi a Honor Band 6. Essa aí foi lançada quase um pouquinho antes da Mi Band 6 aí e veio, olha, pra ir desbancar. Eu tenho até uma aqui comigo agora. Ela é muito boa, a questão de sensores aí é excepcional, é muito boa mesmo. Ela faz a monitoria de algumas atividades físicas. Não é que nem a Mi Band 5 e Huawei Band 6, mas abrange pelo menos as principais. Faz a monitoria da sua frequência cardíaca 24 horas por dia e uma das coisas principais que eu gosto dessa pulseira é a possibilidade de você verificar aqui na tela dela todas as informações de estresse, batimentos cardíacos. Você consegue verificar tudo aqui na telinha da pulseira e acaba dispensando o celular. Isso aí é um ponto que eu acho diferencial entre a Xiaomi e a Huawei. A Huawei acertou demais em deixar a tela maior, ó. Essa aqui é a Honor Band e essa aqui é a Mi Band 6. Vocês conseguem ver aqui que tem uma diferença de tamanho entre as duas. Então a Honor é uma boa pulseira, mas já emendando aqui, gostaria de falar sobre a Huawei Band 6. Que é como se fosse um upgrade da Honor Band 6. A Honor é uma subsidiária da Huawei. E aí o que eles fizeram? Lançaram a Honor antes e depois lançaram a Huawei Band 6. Com grandes diferenciais aí que tornam ela melhor do que a Honor. Tendo até um preço às vezes mais barato. Geralmente vocês vão encontrar as duas custando aí entre 200 e 250 reais aí você fazer a importação delas. Mas a Huawei Band 6 aí eu já falo agora aqui pra vocês. Ela é melhor do que a Honor Band 6. O porquê? Várias funções são super parecidas. Além da Huawei ser o modelo global aí de lançamento da pulseira. Nós temos o monitoramento da oxigenação 24 horas por dia. Na Honor a gente só consegue fazer esses monitoramentos manualmente. Aqui na Huawei você larga lá e ele fica monitorando 24 horas por dia. De resto assim, frequência cardíaca, estresse também faz o monitoramento 24 horas por dia. E também temos dezenas de monitoramento de esportes a mais do que a gente tem na Honor. É bastante monitoramento que você pode fazer. A gente sempre precisa fazer o monitoramento de alguma atividade mais. Academia, natação. Mas tem muita coisa. Tem patinação. Você pode fazer o monitoramento de diversas atividades físicas. Isso torna a Huawei Band 6 melhor do que a Honor Band 6. Por esses aspectos, né? Que na minha opinião foram atualizações bem melhor do que a Honor Band 6. E agora eu gostaria de falar sobre a Mi Band 6 aí. A queridinha de todo mundo. A Mi Band 6 é uma pulseirinha. Eu tô até com uma aqui pra vocês. É uma pulseirinha da Xiaomi aí que conquistou o coração de todo mundo desde a sua primeira versão aí. A Mi Band. Veio a 2, a 3, a 4, a 5 e agora a 6. Todas as versões foram sucessos de venda e a Mi Band 6 não ficou pra trás aqui. Ela também é um sucesso de vendas até hoje aí e é a melhor versão de todas, né? Ela tem uma tela que hoje em dia pega a tela inteira, né? Antigamente era mais ou menos um retangulozinho e agora ela ocupa a tela inteira. Esse formato de pírola você consegue colocar watch faces que tem a borda infinita. Isso aí foi um grande avanço aí comparado a Mi Band 5 que era um retangulozinho meio feio. Na época a gente gostava, mas agora, Deus me livre, prefiro desse jeito aqui. Que é o formato infinito com as watch faces, ficam lindas demais. A Mi Band 6 tem grandes diferenciais das outras pulseiras que eu mencionei anteriormente. A Amazfit, o que que há diferença entre as duas? Elas podem ser da mesma empresa aí, subsidiárias, mas a Amazfit tem grandes limitações aí quanto aplicativos pra você personalizar ela. Você só pode acessar os apps. Na Mi Band a gente tem diversos aplicativos aí, Notify, Mi Band Tools, outros aplicativos terceiros aí pra trocar watch faces, milhares de watch faces com a Mi Band. Uma coisa que eu digo, há possibilidades de personalização e configurações. Isso aí é um diferencial entre todas as pulseiras que eu mencionei aqui hoje. É um dos motivos pra ser tão querida entre todo mundo. Ela também faz aí um monitoramento de diversos esportes, se eu não me engano são 30 esportes. Tem a duração de bateria aí entre 9 a 14 dias. Igual as pulseiras também aí, a Huawei e a Honor tem a duração muito parecida aí com essa. Mas uma coisa que eu digo, a Mi Band faz os monitoramentos aqui super parecidos com o que eu disse pra vocês antes. Monitoramento do sono, frequência cardíaca, mas não temos aqui o monitoramento 24 horas por dia da oxigenação do sangue. A gente não tem isso. A Huawei Band 6 tem, Mi Band 6, infelizmente não. Se a gente quiser fazer um monitoramento da oxigenação do sangue, a gente tem que monitorar isso manualmente. E eu acho isso não muito bom. Tomara que eles lancem uma atualização e arrumem isso. Acredito que talvez não seja possível isso na Mi Band 6, mas provavelmente, Mi Band 7 aí, quando a gente nem sabe quando vai ser lançado, mas provavelmente já vai ter o monitoramento 24 horas por dia da oxigenação do sangue. E agora eu vou falar o ranking aqui pra vocês de quais pulseiras aí que eu acho melhor, começando da pior até a melhor. Vamos lá, galera. Em quarto lugar aí, a Masfit Band 5. Eu sei que ela tem os grandes diferenciais, mas pra mim, eu não acabei utilizando a Alexa. A Alexa é o seu principal diferencial, então é uma função legal pras pessoas que gostam da Alexa. Talvez pra você, que gosta da Alexa, ela fique em primeiro lugar. Mas aqui, no meu ranking, acabou ficando. Ela já tá um pouquinho mais antiga. Ela era em comparação à Mi Band 5. Provavelmente, se lançar a Masfit Band 6 aí, essa pulseirinha vai arrebentar todas, eu juro pra você. E até a Mi Band 7 se lançar também. Em terceiro lugar aí, eu colocaria a Honor Band 6. É uma grande pulseira também, dispensa o celular, você consegue ver quase todas as informações na telinha dela. Ela é muito bonita, mas não tem tantas possibilidades de personalização que nem uma Mi Band. Mas é uma grande pulseira também. Em segundo lugar, vocês não vão acreditar, mas eu coloquei aqui a Mi Band 6. É isso galera, a Mi Band 6 é muito querida, mas tá faltando algumas funções que a gente precisa ter na nossa Smart Band aí. Eu gostaria de ter uma tela maior na Mi Band 6. Se possível, a Mi Band 7, né? E eles reformularem aí o design dela, deixar uma tela maior. Porque da Huawei Band 6, eu gosto de ter todas as informações na tela, o que dispensa um pouco o celular. Você não precisa ficar toda hora vendo seus dados de sono no celular, frequência cardíaca. Você consegue ver com detalhes pela telinha da Huawei Band 6. E a Mi Band 6, isso não é possível. Eles lançaram até algumas atualizações aí, que você consegue ver dados de sono na telinha. Antigamente não podia, mas ainda é muito genérico. E como vocês sabem, Huawei Band 6 em primeiro lugar. O porquê? Você consegue ver todas as informações na tela, mas tem uma função que eu amei. É o monitoramento 24 horas por dia da oxigenação do sangue. A gente não tem isso em nenhuma das pulseirinhas. E temos na Huawei Band 6. É uma função que tá virando tendência aí, por causa desse momento que a gente passou agora, que estamos passando ainda. Mas ela se destaca por essa função aí, que eu achei incrível. E além do mais, eu gosto muito do design da Huawei Band 6. Eu até gostaria de colocar a Honor em segundo lugar, mas a Mi Band 6 se destacou muito. Então, primeiro lugar merecido da Huawei Band 6. E galera, deixa aí nos comentários. Você acha que tá justo esse ranking? Se eu não falei de alguma pulseirinha, smartband aí, podem deixar nos comentários também aí, algumas que vocês acham legais. Quais pulseirinhas vocês têm? Quais que vocês vão comprar, se vocês forem comprar? Pode deixar tudo aí nos comentários. E galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra dar aquela força e não perder nenhuma dica de smartband, smartwatches. Eu trago tudo aqui pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido. E foi!